Sete coisas que só existem na China, o país mais excêntrico do mundo. A China é um país que desperta muita curiosidade nas pessoas que nunca puderam visitar e existem coisas nesse país que você não verá em nenhum outro lugar do mundo. Fique aí pra você conferir. Primeira, exército de belas mulheres. Isso mesmo, houve um aumento exponencial da presença das mulheres nas Forças Armadas que atualmente já passa de 6% do total de pessoas e corresponde a um número elevado. Mas poucas mulheres têm essa oportunidade, visto que são jovens selecionadas previamente que têm acesso a uma educação diferenciada e terão futuros empregos garantidos. Casas nos melhores locais da cidade e mais status na sociedade. As mulheres alistadas têm o dever de servir nas funções femininas tradicionais, em posição de apoio militar, nos quartéis generais, hospitais, instituições de pesquisa, entre outros. Olá, galera! Sejam bem-vindos ao Geografia Info. Se inscreva no canal, ative as notificações. Sempre trazemos informações, conteúdos, atualidades e curiosidades imperdíveis. Fiquem ligados! Segunda, celebridades anônimas. Muitos chineses nunca viram um estrangeiro ou turista pessoalmente e quando vêm, pedem pra tirar uma foto. Os chineses têm grande entusiasmo em conhecer pessoas de outras etnias. Caso você tenha a oportunidade de ir à China, não se assuste com esse comportamento deles. Se você for comer em algum restaurante, pode até faturar um dinheiro extra e a comida até sair de graça. Pois, muitos donos de restaurante fazem questão de receber turistas. E o motivo é simples. As pessoas que estiverem passando por perto vão pensar que a comida é boa e vão querer comer ali também. Simplesmente pela presença de um estrangeiro que costuma fazer sucesso e atrair muitos chineses. Terceiro, cidades fantasmas. São cidades afastadas dos grandes centros urbanos, com poucos ou quase nenhum morador. Essas cidades são equipadas com hospitais, escolas, vias públicas e tudo o que uma cidade necessita. E muitas delas se tornaram pontos turísticos, pois foram construídas com a mesma arquitetura das cidades europeias. Por exemplo, a cidade de Changdushin, uma república reduzida de Paris, no subúrbio de Hangzhou. É considerada a cópia de Paris dentro da China. Apesar de incrível, essas cidades são abandonadas e ninguém sabe o motivo ao certo. Se você souber o verdadeiro motivo pelo qual essas cidades são fantasmas, o porquê de estarem abandonadas, deixe nos comentários e nos ajude a desvendar esse mistério que ocorreu nessas cidades. Quarto, máquinas de vender carros. A China está no ranking dos países mais ricos do mundo por conta de sua tecnologia e inovações. Em 2017, a empresa Alibaba abriu a primeira máquina de vender carros automática da China. A compra funciona de forma bem simples. Com o aplicativo da empresa em mãos, você escolhe o modelo do carro, adiciona seus dados de pagamento e, por último, confiam a sua identidade. Seu carro é liberado pela máquina e você ainda tem três dias úteis de test drive para ter certeza que ele está em perfeitas condições. A ideia é expandir essa inovação para outros lugares do mundo. Você acha que aqui no Brasil daria certo comprar carros utilizando máquinas? Deixe nos comentários. Quinta, massagem na rua. Na China, você não precisa marcar com um massoterapeuta e aguardar para ser atendido. Existem massagistas de rua à sua disposição e por um preço bem acessível. Muitos dos massagistas são considerados mestres no ramo. Sexta, a maior ponte de vidro do mundo. Ela fica localizada em Zanjejajin, na China. Essa ponte foi construída por um engenheiro israelense e fez tanto sucesso que tiveram que fechar uma semana após a inauguração. Pois, ela fora projetada inicialmente para suportar apenas 8 mil pessoas. Mas o sucesso foi tão grande que eles receberam cerca de 80 mil visitantes por dia. É uma ponte de vidro suspensa por duas colinas, logo abaixo de um profundo desfiladeiro. Se você está gostando do vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. Nosso canal está começando e seu apoio é fundamental. Se você curtiu, retribua, apoie o nosso trabalho. Sétima, a cidade de poucos homens. Por conta das políticas de natalidade da China, no passado, as mulheres só poderiam ter um filho, o que gerou um desequilíbrio muito grande na população. Hoje, existem lugares na China que a quantidade de homens é 5 vezes mais baixa que a quantidade de mulheres. É o caso da cidade de Dongguan, ao sul da província chinesa. Nesta cidade, as mulheres não se importam em se relacionar com o mesmo homem. É comum os homens terem 3 ou mais parceiras. Da mesma forma, também existem cidades na China que a quantidade de homens supera a quantidade de mulheres. Você já tinha ouvido falar nesse desequilíbrio entre a quantidade de homens e mulheres nas cidades chinesas? Você tem interesse em curiosidades como essa do vídeo de hoje? Se gostou do vídeo, se inscreva no canal para não perder conteúdos exclusivos do Geografia Info. E fique à vontade para interagir nos comentários. Sua opinião é sempre bem-vinda. Até a próxima. Tchau!